Traz o outro, anda aqui Anda aqui, anda Vem, traz Ligeiro Vai, vai, pode trazer, Kinect, pode trazer É ali que eu tô travado de novo Ai meu Deus Diogo, pelo amor de Deus Traz Diogo Boa Não consegui passar de novo, velho Velho, acabou o SD Joga o SD pra mim, joga o SD pra mim Acabou o meu SD Na direita, na direita Meu Deus, eu tô na esquerda, ele joga na extrema direita Porra, cara, onde tava Vai, cara Vai que dá certo Eu tenho que assistir essa live depois Vocês têm que assistir, cara, é muito doido Meu Deus, tá na live, tá na live Só os dois sozinhos Vou morrer, morrer Ai meu Deus, ele morreu Morreu, morreu, morreu Morreu o teu Eu tô na live aí, meu Deus Eu tô na live Sem praigger até a vida Amém